...encostados na corda, por favor. Por favor, quem tá aí no fundo, não engol, saiam de dentro do campo, saiam da frente das placas, por favor. Quem tá aí no fundo do campo, saiam de trás da frente das placas pra torcidas, por favor. Aproveita e tira as roupas penduradas em cima da placa lá. Aproveita e tira as roupas penduradas em cima da frente das placas pra torcidas, por favor. Tira as roupas penduradas em cima da frente das placas pra torcidas, por favor. Por favor, tira as roupas penduradas em cima da frente das placas pra torcidas, por favor. O cara deixou aí e foi comendo. Ele não falou, deixa para a esposa querida, linda, maravilhosa que eu amo tanto. É, pra ver que é porque não é bem esse o pensamento que roula, né? Você não tava lhe rejeitando? Nossa! Eu tenho que dar uma dança, cara. Foi o que você falou ontem. Eu não fui. É o Macri Donuts. É. Não lembro. Vocês foram no Macri? Vocês sabem que me mataram com fome, né? A gente tava fechado. Aí, a gente passou pra comprar suco, fechou na pibola, mas não tinha. Eu tava morro, eu tava verde. Eu não falei, eu tinha um peito. A gente foi na padaria lá. Santo Marseillão. Aí ficou só... Eu sei, eu tô. Eu vou botar agora. Vai, vai, vai! Aí ficou só em 30 reais com um músculo. Um baú americano. Um americano com um suco. Matias! 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 Meu Deus! Mas eu posso tocar na mão, entendeu? Essas caminhões são um bicho, né? Tem, tá pegando todas as mulheres que a gente fala. Perdeu? Sem fuga ou não é isso? Vai se pegar bem, tipo, assim? Pega bem. Não, eu arrumei aqui, só que não quer carregar essa... Não, eu arrumei aqui, só que não quer carregar essa... Não, eu arrumei aqui, só que não quer carregar essa... Não, eu arrumei aqui, só que não quer carregar essa... Não, eu arrumei! Um, dois, vamos lá! Um, dois, três, você mesmo! Um, dois, três, três, três! Vai, dois! Ué, dois, dois! Vá, dois, dois! Vá, dois, três! Vá, dois, três, dois! Vá, dois, três! Vá, dois, três! Vá, dois, três! Vá, dois, dois! Pode roubar um fim desse, daí? A Débora ta de regime Pode roubar Tinha frios ai, mas a Débora ta meio frio Mas ela pode Mas ela pode Pode ser Deve saber a raflita minha também Você não vai ficar assim Enche de água ali Essa é a melhor raflita da raflita Acho que é melhor raflita da raflita Falei que o seu sacapeão celular é lindo Super fashion Super fashion Tipo, esse que veio lá Da cima Pessoa Vai virar a bateria de cima Vai! 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 Só tinha a capinha para os trás Aquele jeito que ele não tinha Essa era a única mais discreta Nossa senhora Vai! 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 O que é que eu vou fazer? A gente tá dando aí 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 Olha, olha A gente tava lá onde ia acabar A gente tá fazendo aí A gente chega às oito horas da noite Não quer tomar café da manhã, 2 horas da manhã. Não quer tomar café da manhã, 2 horas da manhã. Não quer tomar café 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 da manhã. Obrigado. Trai da equipe de São José, no topo 1, placar parcial São José 15, Curitiba 10. Certificando São José 15, poderante 0. Obrigado. A próxima partida é no campo 1, Chahua e Delta. Por favor, as duas equipes aqui na torre de controle, Chahua e Delta. Muito obrigado. 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 Aplausos 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 Só que o gato É um, é dois, é três, causa a morte do quem pedeia Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!